A maioria das pessoas acha que marketing digital está envolvido só em venda. Venda de produto físico, venda de curso, dropshipping, PLR. Só que a verdade é que o marketing digital é muito mais do que isso e que tem várias formas de ganhar dinheiro com marketing digital que você nem imagina. Nós fizemos vários vídeos aqui sobre chat GPT. Inclusive, tem uma lista aqui, curso gratuito sobre chat GPT, vários vídeos que a gente tem no canal sobre ganhar dinheiro com essa inteligência artificial. Só que existe ainda outra maneira de ganhar dinheiro pela internet com um celular com acesso à internet e o chat GPT, sem precisar investir nenhum real, sem precisar aparecer, criar conteúdo e vender nada. E são essas maneiras que nós vamos ensinar aqui hoje. Para ser bem específico, na verdade, existem algumas maneiras de você ganhar dinheiro com o chat GPT em dólar, trabalhando da sua casa pela internet sem precisar aparecer. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar justamente disso, de ganhar dinheiro em dólar. Na verdade, nós vamos dar 5 formas de você ganhar dinheiro em dólar usando chat GPT. Inclusive, tem uma coisa muito especial nesse vídeo que eu preciso te falar, que é o seguinte, a última ferramenta que eu vou citar aqui é a melhor de todas. Ela é a ferramenta que mais está pagando. Ela é a ferramenta que mais tem serviços. E ela é a ferramenta mais fácil de usar para você ganhar em dólar pela internet, sem precisar aparecer, criar conteúdo, sem precisar vender nada. Com marketing digital. Sim, isso é marketing digital, apesar de você achar que é só trabalho pela internet. É marketing, só que você não precisa vender. Então, fica até o final desse vídeo, porque a última ferramenta vai pirar a sua cabeça. Maravilha? Eu fiz vários vídeos aqui no canal sobre assuntos relacionados a marketing digital. E o meu termômetro para saber se você gosta ou não de um assunto é o seu like. Então, quando você dá like, você fala, Daniel, isso aqui é bom, eu quero saber mais. Quando você comenta, você fala, é bom, eu quero saber mais. Quando você se inscreve também. Então, não dá trabalho dar like. Dá o like nesse vídeo aí, pelo amor de Deus, e a gente vai continuar. Vocês devem estar muito intrigados. Daniel, realmente é possível ganhar dinheiro em dólar? Trabalhar aqui do Brasil pela internet? Ganhar como um americano usando um chat GPT? Sim, é possível. Muitas pessoas nem sabem porque esse nicho aqui está sendo ignorado. Antes da gente começar, o que é o chat GPT? Se você não conhece, o chat GPT, para ser muito simples e muito rápido, é uma inteligência artificial. Ele foi feito para fazer serviços. Então, por exemplo, você quer escrever uma copy? Ele faz. Quero escrever um artigo educacional? Ele faz. Você quer programar. Quero fazer um site. Quero fazer uma programação. Quero fazer um escopo de programação. Ele te ajuda. Médicos estão usando o chat GPT para ajudar a criar diagnósticos. Programadores estão usando para fazer sites. Copywriters estão usando para fazer textos. Tinha uma ferramenta aliada ao chat GPT, que é o Mid Journey. O pessoal está usando para fazer imagens. E todas essas pessoas estão usando o chat GPT como um auxiliador que trabalha por elas ou ajuda elas a fazer algum serviço. Então, desde criar sites até dar diagnósticos médicos, o chat GPT é basicamente a pessoa mais inteligente do mundo e você pode usar isso a seu favor, pedindo para ele fazer serviço para você e pedindo para ele executar tarefas que você talvez ache muito difícil. Daniel, e como que eu ganho dinheiro em dólar com o chat GPT? Existem algumas plataformas que pagam em dólar, pagam bem, inclusive, em dólar, para você realizar serviços que o chat GPT faz. E é sobre essas plataformas que nós vamos falar aqui hoje. Primeira plataforma para você ganhar em dólar com chat GPT é a Text Broker. E a Text Broker tem a sua versão em português já, inclusive. Você vai na Text Broker e vai criar a sua conta. E basicamente, essa é uma plataforma que paga você para criar texto e para criar artigo. Jornalistas, editores, criadores de conteúdo, profissionais da saúde, profissionais que têm que escrever artigos, estudantes, várias pessoas que precisam escrever e não têm tempo para escrever, vão lá, colocam na Text Broker os tipos de textos que elas precisam e os tipos de informações que têm nos textos. Então, o que você consegue fazer? Cria a sua conta no chat GPT. Maravilha! Com a conta criada, começa a pegar serviços lá que pagam você em dólar. Pega o serviço, executa o serviço com chat GPT. Claro que você vai ter que dar vários comandos para ele, mas você consegue executar vários dos textos que eles estão pagando para você escrever lá. E, inclusive, essa ferramenta é diferenciada porque ela paga por palavra, tá? Vocês até podem ver aí, você vai evoluindo. Quanto melhor for o seu texto, mais você evolui dentro da plataforma. E quanto mais evoluído você tiver, mais eles te pagam pelas palavras que você escreve. E o chat GPT é uma excelente ferramenta de criatividade. E pode escrever para você, você dá uma humanizada, você dá uma adaptada no texto do chat e manda para essa ferramenta e recebe em dólar por isso. Outra ferramenta, e essa é muito boa, é a freelancer.com. Freelancer.com paga em dólar. E lá tem serviços do mundo inteiro, os mais variados. Lá tem serviço de programação. O chat GPT faz programação. Lá tem serviço de criação de sites. O chat GPT faz isso. Lá tem serviço de copy. Criar texto, criar artigo. Criar artigo é diferente. Eu já vi lá coisas como, crie artigo sobre o Elvis Presley, sobre o cabelo do Elvis. Crie artigo sobre a pele do Michael Jackson. Tem uns artigos bem inusitados lá. E você pode se cadastrar nessa freelancer.com. Ver cada serviço que tem lá, que eles pagam em dólar. E usar os pedidos deles no chat GPT. Você vai perceber que muitos pedidos lá são fáceis de fazer. São artigos simples. O negócio é ter o conhecimento. E você tem a pessoa mais inteligente do mundo. Então, tem uma pessoa mais inteligente do mundo, tem uma freelancer.com, pega o serviço, recebe em dólar por isso e trabalha só pela internet. Essa é uma excelente maneira de você começar a levantar um caixa do zero. Outra ferramenta aqui que talvez você não conheça e é muito boa. O nome dela é Study Pool. Ela é uma ferramenta que atende principalmente estudantes. Daniel, o que tem nessa ferramenta? Você se cadastra lá e ela te paga para você ajudar algum estudante. Que tipo de ajuda? As mais variadas. Você pode ajudar ele com questões da prova. Você pode ajudar ele com artigos que ele não entende. Então, você explica, cria explicações para ele sobre artigos que ele pediu. Você pode ajudar ele a escrever. Você pode ajudar ele a fazer a tarefa de casa. E várias dessas tarefas de casa são simples. Nessa plataforma Study Pool, os estudantes colocam o valor lá que eles pagam. Coloca a tarefa e você é pago para ajudar alguém. Daniel, qual que é a ideia para ganhar dinheiro com isso aqui, então? Cria sua conta na Study Pool, vê dos artigos, das copies, das provas, das ajudas que os estudantes cadastraram lá, quais são as melhores. E também vê quais que o ChatGPT pode fazer por você. Maravilha. Pega aquela tarefa, cria a resposta, cria a ajuda, cria o artigo com o ChatGPT em inglês. A ferramenta, ela funciona principalmente em inglês e manda para o estudante. Você vai receber por isso. É uma ferramenta muito boa que pouca gente conhece. Daniel, próxima forma de ganhar dinheiro com o ChatGPT. Naming Force. Plataforma não é muito conhecida, mas ela te paga para você dar nome para empresas. Paga em dólar, inclusive. Então, como é que funciona? Várias pessoas colocam lá as empresas que elas têm e o nome que elas querem dar. Então, vamos supor que a pessoa coloca uma padaria lá. Ah, eu quero dar nome para a minha padaria. Você vai lá no ChatGPT e escreve assim. É, me dê ideias de nomes para padarias. O ChatGPT vai escrever um monte de ideias. A empresa de criação de software para condomínio. Me dê ideias de nomes de empresas para criação de software para condomínios. Empresa que vende suplemento alimentar para saúde, beleza. Me dê ideias de nomes para empresa que vende suplemento alimentar para saúde, beleza. E aí, o ChatGPT te dá as ideias de nomes. E como é que funciona essa ferramenta? Você manda as ideias para a pessoa que está pedindo, para a pessoa que está pagando. Ela escolhe dentre todos a que ela vai usar. A ferramenta fiscaliza isso. Claro, se ela usar o seu nome, ela vai ter que pagar. E se ela decidir usar o nome que você criou, ela te paga aquele valor. Ela te paga o valor do serviço. Você recebe por isso. E com o ChatGPT, você vai pegar vários serviços. Vai dar vários nomes. E com certeza, algum desses nomes vai ser aprovado. Algum desses nomes vai ser escolhido. E você vai receber em dólar por isso. Outra maneira de você ganhar em dólar é com o Listverse. Que ferramenta que é essa? Tem uma ferramenta americana, paga em dólar também, que quer pessoas para escrever artigos inusitados. Do mesmo jeito que eu falei que tinha artigos inusitados na freelancer.com, aqui também tem. Só que aqui é só artigo inusitado. Então ela quer um artigo inusitado. Um artigo que poucas pessoas conhecem. Que tem pouca informação sobre. E não tem nenhum lugar. Não tem nenhuma ferramenta de consulta. Nenhuma faculdade de consulta melhor para você fazer um artigo desse. Do que o ChatGPT. Então por exemplo, eu quero um artigo sobre as pirâmides da Amazônia. Será que realmente tem pirâmides da Amazônia? Tem lá o pedido de artigo. Ah, eu quero um artigo sobre o seringuete lá na África. Tem pedido de artigo desse? Tem. E tem o pedido de artigo, tem o pagamento. Você pega o serviço, manda o artigo para avaliação. Se eles avaliarem e aprovarem o seu artigo, você recebe por isso. E a maravilha do ChatGPT é o quê? Você pode descrever muito o artigo. Então você pode começar com a introdução, você pode começar com o segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Você pode colocar a conclusão tudo no ChatGPT e enviar esse artigo para lá. Como o ChatGPT é uma inteligência artificial, e acontece um negócio muito interessante aqui, tá? Ele não repete as palavras. Em alguns momentos, ele pode até escrever coisas parecidas. Mas o ChatGPT nunca repete uma resposta. As respostas são sempre feitas de maneira diferente. A inteligência artificial funciona para prever qual que é a melhor resposta para o artigo. Você faz uma pergunta para o ChatGPT e ele te dá a resposta. Aí você vai lá e avalia. E você escreve lá o que ficou bom e o que ficou ruim. Com base nas avaliações dos usuários, o ChatGPT cresce exponencialmente. Então assim, quanto mais pessoas usam, melhor essa ferramenta fica. O que acontece no final das contas é, cada texto que o ChatGPT faz é melhor do que o anterior. Cada proposta, cada pedido, cada programação, cada software, cada serviço, cada substantivo, cada palavra que ele escreve é melhor que o anterior. E ele cresce exponencialmente. O que acontece então? A cada dia que passa, o ChatGPT fica mais inteligente e escreve melhor. Hoje, ele já escreve melhor que a maioria dos humanos e já tem conhecimento maior do que todos nós. Não obstante, vai ser muito fácil e vai ser muito produtivo você pedir para essa ferramenta fazer o texto que está lá. Lembra que eu falei para você no começo do vídeo que a última ferramenta era melhor? A que tinha mais opções de trabalho e a que estava pagando mais? Qual que é a última ferramenta? É o famoso Orkana. O Orkana paga em dólar. Daniel, como receber em dólar no Orkana? Primeira coisa, você vai fazer o seguinte, vou compartilhar minha tela para você ver como é fácil. Maravilha, vem aqui no Google e escreve Orkana. Depois de você escrever Orkana, a segunda opção vai ser assim, sou freelancer. Clica nessa opção aqui. Quando você clicar nessa opção, vai ter vários serviços. Criação de conteúdo educacional. É um projeto mais de seis meses. Estamos procurando freelancers para projeto. Qualquer um pode participar. Nós somos uma empresa de perguntas e respostas para estudantes. Procuramos freelancers. Então, isso aqui provavelmente é para ajudar estudantes. Dá para prova, dar suporte, fazer artigos. E o chat de EPT pode ajudar. Por exemplo, aqui, isso aqui é bom. É book com dicas e receitas de emagrecimento. O que você pode fazer? Você vai lá no chat de EPT, coloca 100 receitas para emagrecimento. Vai te dar todas. Aí você coloca, descreva como fazer cada receita. Vai lá no Canva, faz o e-book de graça. Baixa, faz uma proposta. 50 a 100 dólares. Ou seja, ele está pagando até 500 reais para quem faz isso. Quero uma coisa mais específica. Você pode colocar aqui na descrição. Vou pegar uma teclada aqui. Copy. É um serviço de copy. Serviço de escrever, de texto. Copy para lançamento de infoproduto. Locutor ou locutor para narrar minha VSL. A copy está pronta. VSL para site. Eu quero orçamento para a página do produto. O chat de EPT pode ajudar você a criar uma página de produto. Inclusive, se você mandar, você vai ver que ele cria até em HTML. Quero a ajuda para editar. Quero a copy e a locução. Maravilha. O que você pode fazer? Coloca o serviço de locução. Coloca o serviço de edição. O resto você faz no chat de EPT. E você dá a proposta aqui. Maravilha. Copy para VSL sobre trabalhos freelancer. Você pode mandar o chat de EPT fazer e pegar esse trabalho. E por aí vai. Copy para lend page de alta conversão. Por aí vai. Tanto de serviço de copy publicado agora esperando pessoas pegarem. Não é só copy. É copy, é artigo, é ebook, é PLR, é criação de produto, é programação. Tudo isso tem aqui no Orkana. Eles pagam em dólar. Você pode pegar o serviço. Muitas vezes os brasileiros estão aqui. Só que o Orkana faz a conversão para dólar. E receber por isso. Tem duas plataformas que basicamente fazem a mesma coisa. Pagam em dólar. E você pode usar elas para trabalhar pela internet com artigos. Com copies. Com criação de textos inusitados. Com criação de informações com escrita. E pode colocar o chat de EPT para fazer. Que plataformas são essas, Daniel? A Fiverr e a Upwork. São plataformas que permitem solicitações de texto. Permitem solicitações de artigo. Permitem solicitações de copies. E você pode pegar essas copies. E digir por chat de EPT fazer. E converter. Assim como as outras que a gente já citou. Essas são mais duas plataformas. Que aceitam o mesmo serviço que a gente citou lá atrás. E você pode pegar elas. Fazer o cadastro nelas. E receber em dólar. Para pegar os textos e os artigos que estão cadastrados lá. Isso é uma prova de uma coisa que eu falo sempre. Marketing digital. Não tem nada a ver com criação de conteúdo. Ou aparecer. Ou vender curso. Marketing digital é muito mais do que isso. E existem maneiras de você ganhar dinheiro pela internet. Com marketing digital em dólar. E usando uma inteligência artificial para te ajudar. Essa é mais uma das nossas aulas de graça sobre chat e GPT. Pela sua atenção meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.